Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas Então fala aí, molecada, eu vim aqui, tá ligado? Vim falar pra vocês que não tá tendo muito tempo pra me gravar a gameplay, pô Porque por causa de muita prova aí que tá vindo pela escola aí, pô, já tô com nota vermelha aí E eu não tô tendo muito tempo pra gravar a gameplay de CF Mobile por causa das atualizações aí Não tô conseguindo mais é abaixar mais o jogo aí pra logar e jogar e marcar um x1 em gameplay de sala BR Porque o canal começou a crescer a partir do CF Mobile e o Gune, pô, Gune Mobile aí Pra quem nunca viu meus vídeos jogando CF Mobile aí Só vai vir no meu último vídeo aí que eu vou estar jogando lá, pô Espero que vocês não fiquem bolados aí Eu vou começar a trazer agora o jogo desse jogo aqui, Clash Royale aí, tá ligado? Que o meu colega tá pedindo muito tempo Então, pessoal, é uma notícia rapidinha aí Espero que vocês não fiquem tristes comigo aí E a gente deixa o like aí E valeu, até um, tchau Like, like Like, like Like, like